Sefi, Gabinete, Presidente e Autoridade Raioa Ratete, resultado produção agrícola e raiuatina nem menos. Silveiro Batista Pinto, ratou o assunto de, o engira faria apoio para Kibitlaik, Yasuko Abani Passabe. Sefi, Gabinete, Presidente e Autoridade Raioa, Silveiro Batista Pinto, representa o governo local Raioa, faria e ramba a comunidade Kibitlaik, Yasuko Abani, Subresian Passabe e a fim de semana. Mais jornalista RTTL e Silveiro Batista Pinto, resultado produção agrícola e raiuatina nem menos, tamba mudanças climáticas. Sefi, Gabinete, Presidente e Autoridade Raioa, Silveiro Batista Pinto, Centro Logística Nacional, Maloxeiro Rosto, Centro Logística Nacional, apoio fósito e raiu mil sacas. Diretura Agricultura no Desenvolvimento Rural do Ecusi, Cerílio dos Remédios Baba, reconhece resultado produção natar no tostum, tamba udambem menos. Sefi, Gabinete, Presidente e Autoridade Raioa, Silveiro Batista Pinto, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é?